Mais uma paralisação nacional em 2019. Neste 30 de maio, com a iniciativa da UNE, União Nacional dos Estudantes, a pauta central da reivindicação foi, mais uma vez, o repúdio ao corte de 30% do orçamento da educação pelo governo de Jair Bolsonaro. Na Bahia, podemos acompanhar manifestações em cidades como Salvador, Feira de Santana, Conceição do Coité, Serrinha e Riachão de Jacuí. Em algumas cidades baianas, como Riachão, a APLB Sindicato e Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais organizaram a paralisação. A convocação foi feita através do ato público, através da APLB, e como a gente trabalha em parceria, a gente convocou também, paralisamos toda a categoria, não só os profissionais da educação, os professores, apoio, mas enfim, toda a categoria dos servidores públicos municipais foram convocados para estar aqui hoje, porque nós aderimos à paralisação de toda a categoria. Então, a nossa luta, ela não é só uma luta aqui por Riachão do Jacuí, é um nível nacional, é uma luta que eu disse como um pouco, não é só dos sindicatos, ela é a luta do povo brasileiro, não é só dos professores, ela também é dos alunados, é dos par de alunos. As escolas estaduais e municipais recomendaram a liberação dos estudantes para acompanharem a manifestação. Em Riachão, com menor expressão, mas não com menor indignação, estudantes e professores foram mais uma vez as ruas reivindicarem os cortes da educação brasileira. O trajeto da manifestação em Riachão fez parada para registro de falas em frente à Câmara de Vereadores. Infelizmente, somente três dos EDIs estavam presentes e apoiando estudantes e professores do município. Representando não só os estudantes do meu colégio, mas todos, a importância é para a gente mostrar que a gente não vai ficar calado diante do que eles estão fazendo com a gente. Porque balbúrdia, balbúrdia é o que está fazendo com o povo brasileiro. Quer dizer, cortar a verba da educação, por que eles não cortam o salário deles? Agora vai piorar, porque vai cortar em todos os setores. É uma situação muito difícil para nós educadores. Nós estamos vivendo em uma situação que já é difícil trabalhar, por conta da redução do investimento na educação que foi feita nos governos anteriores. Parecendo que estamos vivendo um regime ditatorial. É muito preocupante. A gente vê o investimento na faculdade. Os alunos que pretendem fazer um curso hoje estão impossíveis. Então é muito difícil para a nossa educação essa situação que está se encontrando no nosso país. Eles sabem que a educação pode devolver ao governo a qualquer momento. Eles sabem que a gente precisa de educação, mas eles têm medo, medo disso. Eles têm medo dos estudantes. E nosso objetivo aqui é acreditar para a sociedade que nós não queremos o orçamento da educação, nós não queremos o texto da reforma da previdência da forma que está. O que nós queremos realmente é um Brasil com educação de qualidade, com um aposentado que tenha a sua terceira idade, vivendo com qualidade de vida. Em vez de corte, nós queremos investimento, queremos a melhora da educação, queremos ser tratados com dignidade. Não é do jeito que eles estão tratando a gente, não. E por isso, sem resistência. Ninguém solta a mão de ninguém. Portanto, dica para a gente, não. Não é do jeito que eles estão tratando a gente, não. E por isso, sem resistência. Então vai pegar?